E aí pessoal, bora voar Vamos escudar um drone xereta, vamos hoje aqui na Feira Livre de Itacoarana Vamos dar uma olhadazinha aqui Olha pessoal, esses ônibus aí Esses ônibus aí é o que vem do sítio Trazendo o pessoal do sítio pra Feira Livre aqui de Itacoarana Vamos pegar aqui Isso aqui é a Avenida do Futuro, Avenida Senador Rui Palmeira Passa aqui, os ônibus ficam aqui Estou a 3 metros de altura e 300 metros de distância aqui dentro do drone Passando por aqui, vamos dar uma viradinha aqui Colocar aqui o drone meio de lado, vou pegar aqui Deixa eu dar uma baixadinha aqui no drone Olha pessoal, aqui é o começo da Feira Livre Aqui é a praça, como o pessoal conhece aqui, Praça Padre Cícero Passando por aqui pra Praça Padre Cícero Estou a 0 metros de altura aqui da onda de colo de drone Estou balançando um pouco aqui Vou colocar aqui pra frente Aqui, essa parte aqui é perto da prefeitura, pessoal A parte aqui é perto da prefeitura Passando por aqui Passando por aqui Vamos descendo mais o drone um pouquinho aqui Colocando aqui pra frente Aqui, essa rua aqui que desce aqui Coloca aqui um pouco de lado Uma balançadazinha aqui Um pouco de referência aqui no sinal Essa rua aqui é da feira que funciona aqui no negócio de roupa Essa parte da fila livre aqui Vamos descendo aqui Do lado aqui tem a loja, esse prédio que vocês estão vendo aí, ó O primeiro andaia Aqui desse lado Tá com a móveis A loja tá com a móveis e elétron Vamos descendo aqui Colocar aqui pra frente Mais na frente ali, na frente da igreja ali, pessoal Funciona ali um negócio de Que vende aves, galinhas, essas coisas Que o pessoal traz do sítio Passando por aqui Muito corrida aqui no dia de sábado A feira que eu lembro aqui da cidade Funciona no dia de sábado Aqui fica a maioria dos carros Que vem pra feira, carro baixo fica por aqui Olha lá, pessoal Ali funciona O negócio de O pessoal vende galinha, vende bode, vende carneiro, vende tudo aqui Nessa parte aqui, ó Nessa parte de rua aqui por na frente da igreja Vocês podem ver que ficam aqui, ó Nesses pé-de-pau aqui, nesses contos de sombra Vamos lá, pessoal Essa rua aqui, ó É onde dá acesso Vindo dali do barro preto, esses locais aí, ó Dá acesso à rua por aqui, ó Esse lado aqui é um local que eles usam como Desvio da feira livre Vou dar uma baixadinha mais aqui Estou a menos 20 metros de altura aqui De onde eu decolei o drone Vou dar uma passadinha por aqui Vamos conhecer o resto da feira aqui Essa feira aqui, essa parte da feira aqui Funciona a feira dos peixes, né? O pessoal compra Vende peixe, vende aqui, ó Essa parte aqui é a parte dos peixes Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês, ó Vindo de lá É a feira de roupas, essas coisas Essa parte aqui embaixo Feira dos peixes Vou colocar o drone pra cá Saindo aqui da feira dos peixes, pessoal É a feira das verduras O pessoal vendo bastante verdura aqui, ó Tanto seguindo direto aqui Como do lado aqui é verdura Pra cá, ó Isso aqui tudo funciona Verdura, o pessoal vendo verdura aqui, ó Colocar o drone aqui um pouco pra frente Ali tem a praça aqui, ó Colocar o drone pra frente aqui O vento começou a balançar aqui um pouco Chegando a sete minutos de vídeo Colocar aqui pra frente, pessoal Colocar aqui pra frente, pessoal Essa parte aqui, pessoal O pessoal vendo abacaxi Vende manga Vende essas coisas aqui, ó Essa parte E... Pra cá, ó Perto do posto de saúde aqui, ó O pessoal deixa os carros, motos, essas coisas aqui O pessoal deixa tudo aqui, ó O pessoal vai deixando por aqui Vou fazer a volta pra cá Essa parte aqui é a parte que passa de frente O mercado central aqui, ó O pessoal também vende... Muita banana aqui Aqui é a feira da banana, vende abacaxi Vende... É... Batatas, essas coisas tudo aqui, ó Colocar aqui pra frente Aqui fica o mercado central Que fica vários carroceiros aqui, ó O menino que trabalha de carroça aqui Vem trabalhar aqui, ó Parte do mercado central aqui Vamos passar por aqui Aqui é a maioria da parte do comércio Itacoarana funciona aqui, ó Nessa parte aqui, ó Nessa rua aqui Essa rua aqui anda funcionando também O... Correio da cidade Essa casa, pessoal Que vocês estão vendo aqui, ó É uma casa histórica É um patrimônio histórico aqui da cidade Essa casa aqui do lado Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar pra frente aqui Vou colocar aqui do meio de lado Aqui eu quero mostrar pra vocês Essa casa Essa casa é tida como patrimônio histórico Aqui da cidade Olha, pessoal Essa casa aqui, ó Tida como patrimônio histórico Aqui da cidade, ó Não vou mostrar mais Porque eu não tenho permissão Pra estar mostrando ela Vou colocar aqui pra frente E aqui é o início de novo Da feira aqui, pessoal Itacoarana Aqui é onde passa de novo pra... Lá pra baixo Que vai pra feira de roupa De bijuteria Não conserta relógios Essas coisas E também Essa rua Essa rua aqui, ó Essa rua que tem Que venda as roupas aqui É onde vai dar No mercado da carne Vai dar também No mercado da carne Vamos colocar o drone Pra frente aqui Vamos dar uma subidinha Aqui no drone Quero mostrar pra vocês Dia de feira Aqui como é que é Vamos colocar o drone bem alto Vamos girar ele aqui agora Vamos colocar ele pra trás E vamos subindo Ó, pessoal Essa aqui é a imagem da cidade Espero que tenham gostado É isso aí Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL